5, 2, 3, 2, 1 Change gelato! Aroma de morango! O sabor da justiça! Red gelato! Aroma de refrigerante! O sabor da coragem! Blue gelato! Aroma de limão! O sabor da vida! Yellow gelato! Aroma de pêssego! O sabor do amor! Pink gelato! Aroma de pistache! O sabor da paz! Green gelato! Juntos somos! Espanhol congelante! ってicelam do barba!